Por cima se ceifou o pão, por cima se ceifou o pão Ai por baixo fica o restulho, por baixo fica o restulho Menina não se namore, menina não se namore Ai do rapaz quem pisca o olho, por baixo fica o restulho As facas são para ceifar, as facas são para ceifar Ai eu vou apanhá-lo bem, eu vou apanhá-lo bem Não olhes para o caminho, não olhes para o caminho Ai o teu pai ainda não vem, eu vou apanhá-lo bem Já o sol se vai em fundo, já o sol se vai em fundo Lá para trás do cabecinho, para trás do cabecinho Lá para trás do cabecinho Lá para trás do cabecinho Ai por baixo fica o restulho, por baixo fica o restulho Menina não se namore, menina não se namore Ai do rapaz quem pisca o olho, por baixo fica o restulho Eu vou apanhá-lo bem, eu vou apanhá-lo bem Eu vou apanhá-lo bem